Seguinte, eu vou dar uma dica pra você aqui, antes de começar essa rodada da NBA, você precisa conhecer o aplicativo Amino, um aplicativo sensacional pra você que gosta de basquete, pra você que acabou de chegar no basquete, pra você que precisa saber, tá tudo lá. Amino é um aplicativo de comunidade e o Chua tá nessa aqui, que é fanático dos NBA, então clica ali pra conversar com a gente, tem enquete, tem enquete sensacional que o canal Chua acabou de... Nossa enquete é boa, nossa enquete é boa, nossa enquete é sempre polêmica! É sempre polêmica, então vai lá, manda recadinho pra gente, pede salve que a gente vai mandar por lá os salves. Se for alguma coisa muito criativa, eu vou deixar o salve vir aqui. Deixei a letra porque eu quero que todo mundo entre lá no Amino, porque é sensacional. Pra você, eu vou dar uma dica muito legal, pra você que começou a acompanhar basquete agora, começou a acompanhar as finais, vai lá, porque tem vários posts, lá tem um chatezinho também, que se você quiser conversar com a galera, a galera pode te ajudar, pode explicar. Você sabe quem tá online e quem não tá online, então se você tiver alguma dúvida, as pessoas respondem. Se você quer saber de tudo que tá acontecendo na NBA, você clica lá, porque um monte de gente põe novidade. Mas Bruno, eu não sei como é que faz pra acessar, o link tá aqui na descrição, então não seja um saco de vacilo, clica aqui no link e entra lá no aplicativo que é sensacional. Bom, eu não preciso explicar mais nada, né? Só mostrar isso aqui, quero agradecer todo mundo e é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Pô, então é o Bruno Mito! Gente, eu tô entendendo, esses segredos estavam guardados set up faz tempo e a gente tava fugindo, porque a gente não sabia de nada, mas na verdade a gente já tava sustentando essa medalha há muito tempo! Cadê o troféu? Você não teve acesso ao troféu? Tive, eu carreguei o troféu, tá lá fora, não é patinha. O troféu fica no Desimpedidas, porque é tipo o troféu da Libertadores, né? Cada um que fica lá, e aí tem a plaquinha. Ah, tem cada um que... Ah, a plaquinha de 2018 tá o canal de escola lá. Bruno representou tá caralho! Que orgulho da nação! É isso aí, agora vamos falar de rodar na NBA. Jogo 3, primeiro jogo em Ohio, eu falei, o Clíber vai ganhar esse jogo, eu tenho certeza. Todo mundo achou que o Clíber fosse ganhar esse jogo, Bruno. O Clíber precisava ganhar essa partida de qualquer jeito pra continuar vivo nessas finais. Só que foi bem isso que aconteceu. Primeiro quarto, eu olhei assim e falei, cara, eu acho que o Lebrun deu um cartão de visita, falou assim, olá seus lindos de Oakland, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu jogo a bola na tabela e eu enterro. Ele se dá a própria assistência, né? Porque é com aquele time, é isso que ele tem que fazer, né? Ele tem que se dar assistência, pegar rebote, pegar ataque, ele tem que fazer tudo. A única coisa que faltou é ele mandar pegar assistência, ele errar a enterrada, pegar o rebote e fazer enterrar de novo. Aí seria uma assistência rebote que... Não, foi muito foda, mas aí a gente falou, Nossa, que sensacional, hein? Tava na casa NB e falou, puta, agora o Cleveland vai meter mais 10 pontos. Daí acabou o primeiro quarto e falei, tá 29 ou 28? Da onde saíram esses pontos do Golden State que eu não vi? O Golden State, ele é assim? É, você não vê. O Kevin Durant, ele é assim? O Curry não jogou... O Curry tinha dois pontos, até o primeiro tempo ele tinha dois pontos. Eu converso com muita gente e fala assim, Ah, mas o Kevin Durant, eu tenho muitos contatos. Se você quiser, eu te coloco em alguns grupos. Coi no grupo. Não, obrigada, Camila. E muita gente chega e comenta, Ah, mas o Kevin Durant, ele jogou mal a primeira partida. Eu falei, você viu quantos pontos ele fez na primeira partida? A quem falar pra que eu... Ela. Eu falei pra pessoas, é só você olhar os números. Ele é um cara, ele é um fantasminha. Ele tá lá, você acha que ele não tá fazendo porra nenhuma. Mas de repente você vê, ele tá com 30 pontos. Ele acabou com 43 pontos. Ele acabou com 43 pontos, ele decidiu esse jogo. Vou falar. No meio do segundo quarto, eu achei que o Cleveland ia ganhar. Eu falei, o Cleveland tá vindo bem, tudo mais. O Golden State tava meio perdido, o Kerr tava jogando mal. Aí terminou empatadinho. Aí eu falei, ah, terceiro, quarto... Terceiro, quarto, né, Mores? Terminou empatado, não. Desculpa. Terminou com 6 pontos na frente o Cleveland. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eram duas bolas. Eu acho que você ganhado, o terceiro, o quarto, você tem que tá ganhando de 20 pontos. E olha lá. Não. O Golden State tirou quantos pontos de vantagem do Houston? Tá alguma coisa assim. Era 10, 12 pontos. Eles em 6 minutos, beleza, valeu? Primeiro jogo. O Cleveland tava com 10 pontos na frente, terminou o terceiro quarto com 10 pontos de vantagem pro Golden State. Então... Terceiro quarto, o Golden State destruiu. No final, o Kevin Durant... O jogo ainda ficou pau a pau até o final. Mas quando faltou um minutinho, o Golden State tava com 3 pontos na frente, o Kevin Durant veio bater na bolinha. Ele veio bater na bolinha. Igual a bola que eles ganharam o título. Exatamente. Bateu a bolinha. Parou. Andou. E saiu assim, ó. Sai andando, tipo, nem comemorou, nem porra nenhuma. O Curry... Fez porra nenhuma no jogo, mas tava lá com o Curry morando. Ah, fez a função dele. Já vem fazendo zoeirinha, fazendo assim. O Dragon Ball é demais. Ele é muito provocador. E ele tira os caras do céu. Ele é muito provocador. É muito tipo... A única coisa que eu consigo pensar é a seguinte. Acabou. Será que o Cleveland vai... Eu não achava que ia ser 4x0, mas hoje eu acordei e me veio a falta de você. Olha... É que moralmente, que nem o primeiro jogo, moralmente acabou com o Cleveland. A chance de Cleveland se reerguer nesse terceiro jogo em casa. É, whatever it takes, we, the nation, sei lá o que porra essa. Parabéns, eu sou inglês. Nossa, eu sou foda. Eu sou boa. E aí... Não deu. Então... E aí você faz um puta jogo, segura, 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 para uns 2, 3 minutos finais, o Kevin Durant e tipo... O Godessense jogou mal, gente. Vocês me desculpem. Jogou mal. E o Cleveland tava jogando bem pra caramba. E aí não tem coisa pior. Diariamente começou bem esse jogo. Se você jogar bem e o teu time tá jogando mal, você perde. Então é isso, gente. Então não sabemos. Pode ser que seja o último jogo sexta-feira. Pode ser. Grandes chances. Um choazeiro me mandou uma mensagem. Pode ser que sexta-feira seja o último jogo. Ele me lembrou disso. De LeBron James com a camiseta de Cleveland. E eu vou falar, quando eles foram pras finais, eu falei assim, o LeBron James não vai querer sair de Cleveland. Mas o que ele tá passando? O que ele tá sofrendo? Ou ele manda, ele senta na mesa e manda chamar todo mundo. Mas aí ele tem que fazer o contrato dele, né, esse ano. Então, na verdade, o Kevin dele vai jogar. Bom, você tem duas oportunidades. Ou você compra uma passagem agora e vai sexta-feira ver o LeBron, que é a última chance. Ou você tem uma chance de ir pra NBA. Negócio seguinte, irmão. Dá pra você ir pra NBA assistir o joguinho sentadinho. Você aqui, ó, sentou. Sentou aqui, ó. Tá aqui vendo o jogo da NBA. Tá aqui vendo o jogo da NBA. E tem aqui, ó. Três acompanhantes. Dá pra você ir. Simples. Nescau. Fez a promoção. Promonescau.com.br. Pode digitar. Tá aqui na descrição. Entra lá. Se cadastra que você tem a chance de ir pra NBA, irmão. Aí você não vai ter desculpa. Vai falar pra mim assim, ah, mas eu não tenho ESPN em casa. Ah, mas eu não tenho. Mas aí você vai estar lá na quadra aqui, ó. O bagulho vai ser louco, é sério. Acesse aqui embaixo. Não perde tempo. Não vacina. Não seja um saco de vacilo, por favor. Cadastra aqui que você tem a chance de assistir. Já saíram três pessoas em isso. Você poderia ser uma dessas três pessoas, mas você tem a oportunidade. Você pode levar acompanhante. Eles podem levar, gente. Então, aí você pode levar eu, a Carol. Eu, a Gabi e a Carol. Ou eu, a Carol e o Gustavinho, ou eu, o Carol e o Bruno. Você decide. Não me deixa de fora. Eu, o Bruno e o Gustavinho. Ah, não. Você me leva sempre, gente. Você não quer deixar você de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu entendi. Teve um questionamento na casa NBA lá, que a galera tava falando. Pergunta é, será que Golden State vai perder o quarto jogo pra levar pra casa, pra ganhar money, 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 e terminar em casa, ser campeão dentro de casa? Ou, tipo, foda-se, vamos ganhar 4x0, vamos levar o troféu pra casa no aviãozinho, fazer essa rave lá no aviãozinho, chegar em Oakland e vamos meter o louco lá. É um bom questionamento. Eu pensei nisso também, mas eu não tenho ideia do que vai acontecer no jogo 4. Porque eu acho que se eles fossem entregar, eles entregariam o jogo 3. Então, mas eles também tem uma parada de que na segunda vez eles estavam 3x1 na frente, eles tinham que ganhar um jogo e daí começou a apiaçada e eles perderam o campeonato. Sim. Não acho que eles vão, é o mesmo time, eles têm noção, é porque o técnico falou, o Kerr falou, eles sabem o que eles estão, eles já passaram por isso, eu não tenho o que falar, não tenho o que ficar explicando. Eu acho que vai... Eles já passaram por isso, é a quarta vez que eles passam. Eu acho que tem grande chance de ser 4x0. Pra, tipo, sabe, histórico, vou fazer agora um 4x0 pra acabar. É, eu acho. E aí, o Lebron acordou hoje. Tô dando um spoiler do meme que tá no Instagram, por quê? Porque você é um saco de vacilo, você não viu o nosso Instagram. Tá aqui, ó, não preciso falar mais nada, aqui, ó. Gostei do nosso moleque, ele foi sincero. Ó o Lebron aqui, ó, dormindo, aí ele abriu o olho aqui, ó. Nem dormi hoje, eu acordei, me ganhou a falta de você. Tem a falta do Kairi Erwin aqui, ó, ele segurando, ele segurando o porta-retrato do Kairi Erwin, que nem o Wolverine. Bom, esse foi o rodal da NBA, minha meta foi batida. Obrigado, seus amigos, seus amigos. Vamos! Vamos! Muita gente agora quer o tênis por causa do beijo, foi por isso que eu bati a meta. Agora é a sua vez de dar um beijo. Agora tem um beijo da Gabriela, então vocês têm que seguir a Gabriela, a Carolina e o Gustavinho. Pode me seguir também de novo? Pode seguir também, o Chá? Não é pra vocês pararem de seguir, só quero dizer que eles têm que bater a meta pra esse tênis sair. Tá muito perto. É só seguir. Você pode encontrar o Chuala. Não sei, as pessoas querem encontrar a gente, lógico. As pessoas querem. Vai ter um encontro de inscritos na Casa NBA, a Casa NBA vai estar aberta ao público neste sábado, dia 9, que é um dia sensacional pra todo mundo. Se você quer trocar figurinha da NBA, que eu sei que você quer, a gente vai levar as nossas figurinhas, então troca com a gente. Você quer conhecer a gente, vem tirar o pote com a gente. Você quer conhecer a Casa NBA, você pode ir lá. Você vai ver um X1 também do Paris e com o DPC. E vai ser só encontro de inscritos do Canal Shop? Jamais, jamais. Vai estar DPC, vai estar André Paris, vai estar Lucas Kanguru. Vai estar Chones Guaraná, Chones! A partir das 11 horas da manhã. Talvez outras pessoas mais que a gente ainda não conhece. O Bencio vai estar lá. O que tem que fazer pra entrar lá, Gabriela? Só chegar. Ah, só chegar não. Você tem que chegar com o seu RGzinho, tá? E se você for menor de 16 anos, você tem que estar acompanhado com alguém maior de idade ou com autorização, beleza? Então, não seja um saco de vacilo, traga o seu RG. Sábado, 11 horas. Só colar lá na Casa NBA, que a gente vai estar lá. Encontro com todo mundo, todos os youtubers de basquete. A gente vai estar lá. É isso aí. Um beijo. Eu falaria, eu falaria, pra galera chegar um pouco antes. Porque vai rolar uma fila, é aberto ao público. Ao público geral. Então, assim, a casa abre às 11, mas se você chegar um pouquinho antes, só fazer uma filinha ali e vai entrar certeza, entendeu? Se você deixar pra chegar um pouco depois, talvez, talvez não, não sei. Pode ser que sim, você vai ter que esperar um pouco na fila. Então, vamos lá. Tá, 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 tá. É campeão. Tá, 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 tá. É campeão. É campeão. Hoje eu não vou pedir nem pra se inscrever, porque já tinha que ter inscrito e já tinha que ter dado like. Um beijo.